E a gente segue aí falando de saúde para te contar que as vendas de medicamentos genéricos aumentaram quase 4% no primeiro semestre deste ano. O principal motivo é o preço mais baixo. Depois de ter dengue hemorrágica, a Tuca desenvolveu alguns problemas de saúde. Para tratar, ela está tomando um monte de remédios. Em dois meses foi em torno de mais ou menos de R$ 800 a R$ 1.200. O valor só não é maior porque ela opta por comprar medicamentos genéricos que são mais baratos do que os de marca. Hoje em dia, 90% da população não disponibiliza dinheiro para estar comprando remédio. Se você faz uma cotação do que é genérico e o não, você se assusta. É 200% às vezes em cima de cada medicação. Então, plano B, vamos para o genérico. A dona Ivone também tem costume de tomar medicamentos genéricos. Uma alternativa mais econômica. Tem medicamento que você não consegue pelo sujo. Às vezes não tem, você vai e não tem. Aí tem que comprar, não tem como. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos. No período de seis meses, de janeiro a junho deste ano, foram comercializados 979,4 milhões de unidades. Muita gente acaba optando pelos medicamentos genéricos por causa dos preços. É que a diferença de valores entre eles e os considerados de marca varia entre 40% e 60%. Tanto que no primeiro semestre deste ano, as vendas dos medicamentos genéricos aumentaram em torno de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. A dona Janete foi à farmácia e comprou três caixas de genéricos. Gastou R$ 255,00. Se tivesse optado por remédios de marca, gastaria R$ 780,00. Não tem condições. Muita diferença. Todo mês, isso? Todo mês. É um remédio contínuo. Então, realmente, a gente tem que optar pelo genérico. Não tem outra escolha. O genérico é mais barato por uma razão. No Brasil, existe a Lei de Patentes de Medicamentos, que garante à indústria que desenvolveu um determinado remédio 20 anos de exclusividade nas vendas. Essa medida serve para proteger e dar prioridade para a empresa que investiu milhões em pesquisas de eficácia. Após este período, outros fabricantes têm acesso à fórmula e ao princípio ativo e conseguem produzir em maior escala sem a necessidade de investir em pesquisas. Segundo o gerente desta rede de farmácias em Aracatuba, a concorrência gerada com os genéricos faz com que os medicamentos de marca não sejam ainda mais caros. Os laboratórios de marca têm feito programas de laboratório para rebaixar o preço para o cliente ficar mais acessível. Eles têm muitos itens rebaixo-valor para ficar bem mais concorrido, conjunto ao genérico, para não perder tanto o mercado. Se não tivéssemos o genérico hoje para ter essa concorrência, o produto de marca dominaria. Seria bem mais caro. A Anvisa garante para a gente que todo medicamento genérico é passado por testes, tem que ter a mesma característica, tem que ter a mesma equivalência do original.